E aí Onde o Chiruvé? Onde o Chiruvé? Curtindo o Instagram? Olha lá, peraí patrão. Tem uma encomendinha que você buscar lá pra mim, lá na cidade? Faz favor. Passe lá, conversar com a maduria lá. Mas guarde logo, tá? Tem que aprontar ali. Como fui me apaixonar por alguém assim Que despreza e machuca o meu coração Já não sei mais o que faço pelo seu amor Pra você sou de uma distância que não tem valor O que tenho é muito pouco pra lhe oferecer São meus sonhos e desejos realizar nos braços teus Não tenho terra, não tenho caba ligado O roxo onde moro, esse é emprestado Mas tem um grande amor que era pra ser todo seu Não lhe dou minha fazenda porque eu não tenho E se tivesse não daria pra ter costeado Se o dinheiro compra tudo é falso seu amor Eu não tenho e se tivesse não iria dar Eu não tenho e se tivesse não iria dar Sabe a cachorrada que tá no galvão Cuidando minhas traias pra ninguém roubar Não tô lhe ameaçando entenda como for Mas se um dia aparecer vendendo seu amor Atiça a cachorrada pra te atropelar O que tem é muito pouco pra lhe oferecer São meus sonhos e desejos realizar nos braços teus Não tenho terra, não tenho caba ligado O roxo onde moro, esse é emprestado Mas tem um grande amor que era pra ser todo seu Não lhe dou minha fazenda porque eu não tenho E se tivesse não daria pra ter costeado Se o dinheiro compra tudo é falso seu amor Eu não tenho e se tivesse não iria dar Sabe a cachorrada que tá no galvão Cuidando minhas traias pra ninguém roubar Não tô lhe ameaçando entenda como for Mas se um dia aparecer vendendo seu amor Atiça a cachorrada pra te atropelar Não lhe dou minha fazenda porque eu não tenho E se tivesse não daria pra ter costeado Se o dinheiro compra tudo é falso seu amor Eu não tenho e se tivesse não iria dar Sabe a cachorrada que tá no galvão Cuidando minhas traias pra ninguém roubar Não tô lhe ameaçando entenda como for Mas se um dia aparecer vendendo seu amor Atiça a cachorrada pra te atropelar Não tô lhe ameaçando entenda como for егatória como para te atropelar Não tô lhe ameaçando entenda como for Mas se tivesse não iria dar Não tô lhe ameaçando entenda como for Obrigado.